Estão vendo isso daqui? É um perfectly nice couch Um sofá encaixável Tá super novo? Não Mas tá na rua, pra quê? Porque alguém provavelmente mudou e deixou aí pra quem quiser levar É assim que funcionam as coisas aqui Eu não consigo virar a câmera de volta? É isso mesmo? Que tristeza Ó, então tá Então vocês não vão me ver, vocês vão só ver as casas A questão é que Tô numa avenida chamada Canterbury Road Do lado esquerdo Tem as casas antigas E do lado de direito Tem as casas novas Hoje é dia de tirar o lixo, tá vendo? Por isso que tem todas as caçambas, quinta-feira É o dia que o lixeiro passa aqui nesse bar É... vou mostrar uma coisa interessante Pra vocês, aqui na Austrália Não é sempre, claro Mas as casas são vitorianas Então ao invés de ter aquelas casas estilo Apesar de ser da mesma época que as casas antigas do Brasil A partir de 1700 Por ser uma colônia inglesa Os... As casas têm estilo vitoriano Então é um estilo antigo No século XIX um pouco diferente do que a gente costuma ter no Brasil Coisas interessantes Árvores plantadas no meio da rua Onde seria estacionamento Isso é bem interessante É... eu queria mostrar uma casa sem os portãozão Pra vocês conseguirem ver Então tá engraçado Porque do lado de lá você tem uma casa super moderna Tá vendo? Tá vendo? Toda modernona Toda meio quadrada Olha essa daqui São casas mais modernas e tal Enquanto do lado de cá Tem casinhas... Retro Com cerquinha baixa Ó, essa daqui é até mais bonitinha Porque tem um balancinho Deve ser uma casa com criança Ou uma casa de vó Sei lá É... Enfim A curiosidade que eu ia falar É que tô com pressão, né? Vocês não estão enxergando direito Será que dá? Bom Oremos Não sou profissional, né gente? É... O interessante é assim Se vocês notarem Ó, por exemplo Essa casa de esquina Uma casa antiga Linda Pelo visto também Ela tá a leilão Que é muito comum aqui Não tem entrada de garagem Ela tem só esse portãozinho de pedestre E como que funciona aqui? Tem a rua principal Então, por exemplo Tem a Collins Street E daí atrás dela tem a Little Collins Que é como se fosse uma... Olha lá se tem uma coisa velha Uma avenida, tá? Tá vendo? Não tem garagem Porque tem a rua principal E daí tem uma micro rua Com o mesmo nome da rua principal Que é a rua das garagens Então as garagens das casas Dão pra rua do fundo Que são essas ruazinhas Que são umas ruazinhas Que não tem nada Parece aqueles becos Onde acontecem os crimes dos filmes Que é realmente só Pra garagem daquelas casas Que às vezes pode ser Grudada na própria casa Seu fundo da casa garagem Às vezes essa garagem é... Ó, aqui é um exemplo Mais ou menos Mas aqui na verdade É o estacionamento do prédio Mas eu vou achar uma melhor É... O apartamento pra alugar aqui No meu bairro não pode ter apartamentos Prédios grandes Então todos os apartamentos São de no máximo Quatro ou cinco andares Assim, pode ter Prédios muito grandes E... Enfim, como eu dizia Tem... Às vezes não necessariamente A garagem é grudada com a casa Às vezes é um outro Terreno separado Mas tipo, é uma garagem Vinculada àquela propriedade Entendeu? É... É bem interessante Porque daí o jardim Fica realmente só Uma entrada social E daí as tralhas, né? Tipo, bicicleta, skate Coisa de esporte Bota, blá, blá, blá Isso fica pela entrada da garagem Assim Que no Brasil seria o beco do crime Mas aqui pelo visto funciona Assim E só funciona, é claro Aqui ó As casinhas vitorianas Todas grudadinhas É claro que Isso só funciona Porque a cidade foi planejada Assim Isso é um estilo Inglês de construção dos bairros Porque as carroças Os cavalos Fazem cocô Cocô fede Então as pessoas nobres Não queriam cocô Na frente da casa delas Então eles faziam a rua principal Ó Que é um perfeito exemplo Tá vendo? Aqui é uma ruinha Só de garagens Então são as garagens das casas Que dá numa outra rua Do lado de lá Eu vou até entrar por essa rua Pra vocês verem Que geralmente não são ruas São ruas de paralelipípedo Justamente porque Não tem muito movimento As únicas pessoas que entram aqui São as pessoas que moram E tem garagem aqui Enfim Voltando a coisa dos cavalos Pra não ter cocô de cavalo Na frente da casa das pessoas Ó As garagens Eles Faziam essas ruas atrás Então as carroças Iam pela rua de trás E a entrada da frente Era só a entrada social Tá vendo? Que é só a garagem E assim Ficava a rua menor Cheia de titica E a rua principal Bela e formosa Então esse é um estilo Historicamente construído Ó Tem outra rua aqui Só de Então tipo Por dentro do bairro Tem um quarteirão E por dentro do quarteirão Tem um intrincado De ruazinhas Que são só estacionamento Menor Mais uma roela aqui Que dá pra garagem De outra casa Então assim Por isso que eu falo Que no Brasil Isso aqui seria o beco do crime Porque imagina isso aqui À noite Acho que no Brasil Eu não passaria nem Durante o dia Porque É totalmente ermo Só dá pro fundo Das casas As paredes Então Você não vê quase ninguém Deixa eu continuar aqui Daí chegamos numa rua Que é uma rua principal Daí Ruas principais Não tem Vielas É claro que Existem exceções Aqui são só casinhas Mais antigas Ó É claro que existem exceções E tem casas Que tem garagem Mas A maioria delas Olha essa daqui É só uma entradinha De portão Porque A garagem Fica na parte de trás É Nem todas as casas Tem garagem Isso é importante Ressaltar Algumas casas São enormes E não tem garagem E daí como que funciona Aqui na Austrália Não tem Zona azul Quer dizer Não tem estacionamento De graça Tudo que é via pública É zona azul Você não para na rua Pública Sem pagar Mesmo que seja Na frente da sua casa Então como que funciona É A cidade inteira É zona azul Todo lugar que você vai Tem Parquímetro Pra você estacionar E nas ruas residenciais Pra você poder parar Na frente da sua casa Então sei lá Você não tem uma garagem Ou você tem Só quer pra um carro só Ou você quer ter uma garagem Uma vaga pra visitas Você vai na prefeitura Você solicita um negócio Que chama parking permit Que é uma atualização De estacionamento Você paga 70 dólares Por ano Então você tem uma atualização Por um ano Pra parar Em um raio De um quilômetro Da sua casa Eu não sei exatamente Se é um raio Ou se é tipo Até Eles determinam Na sua permit Na sua licença Quais são as ruas Que você pode estacionar E daí quando você estaciona Você põe aquela parking permit Pra você poder parar na rua Mas É das 7 da noite Às 7 da manhã Durante o dia Você não pode Usar a rua Como se fosse sua Qualquer pessoa pode parar Usando Pagando no parquímetro Então assim A frente da sua casa Não é sua É pública E você só tem o direito De estacionar ali À noite Se você tiver A parking permit Que você cola No seu veículo Ou você pode ter Uma parking permit De visita Que você É interessante aqui Estou falando Que você Olha uma pracinha Tem criança Deu pra ouvir O grito de criança Um monte de criança Brincando E você pode ter Um parking permit Solto a vulso Que você pode dar Para os seus visitantes Então se alguém Vem visitar E ficar na sua casa Vem de carro Você pode dar O parking permit Ele estaciona ali Às sete A partir das sete da noite Claro Estaciona ali E beleza Ah meus amigos Tão uma noção E daí a sua visita Pode estacionar Na frente da sua casa Mas é assim que funciona Então por isso que As fachadas Acabam ficando bonitas Assim que a prioridade Não é o carro Não sei Acho que isso é uma coisa Bem comum também A preocupação Em fazer Fachadas bonitas Assim Toda casa tem uma árvore Tem jardim Tem cerquinha E não tem uma vez Que você não sai Para caminhar Não dei uma sorte Não peguei Uma promessa Para vocês Em que você não veja Alguém Um funcionário Ou mesmo O próprio dono da casa Aparando o jardim Ou pintando a seca Pintando alguma coisa Fazendo um aparo Cuidando da caixa de correio Olha que lindo Tem Não é lavanda Não Não é lavanda É que esses dias Eu vi um canteiro de lavanda No meio da cidade Então eles estão sempre Cuidando das casas Assim É uma coisa Que não deixa A fachada ficar caindo A pintura descascando Sabe aquela coisa Que é tão comum no Brasil Aqui não Aqui parece que Eu não sei se é uma lei Porque as casas antigas São mantidas com as fachadas originais Eu não sei se é uma lei Que a pessoa é obrigada A cuidar Ou se ela cuida Ela tem desconto no imposto Sei lá Ou se é realmente Uma cultura de Amar onde você mora Mas no geral As pessoas Acho que eu vou pra praia Ali Tava indo em outra direção Mas acho que eu vou entrar Aqui na direção da praia Mas no geral As pessoas Cuidam Ó Aqui é a linha do tram Tá vendo O tram é aquele negócio Tipo de Ônibus Barra trem Tipo ônibus elétrico E passa nos lugares fixos E você tem que tomar cuidado Porque eles tem preferência Sobre todos os veículos Inclusive pedestre Então se você passa Por um tram Você tem que dar preferência Pra ele Inclusive os carros Porque como vocês viram O tram para no meio da rua Você tem que descer Do tram Quando você dá sinal Pra descer Você desce no meio da rua Então os carros Que estão passando em volta Eles param imediatamente Tipo é a lei Inclusive se eles não param O tram dá uma mega buzinada Porque os pedestres Estão descendo no meio da rua E eles tem que chegar na calçada Então os carros Tem que parar Para os pedestres Chegarem na calçada Olha a casa Tem umas casas Que eu acho lindas Mas eu tô pensando Que a noite Deve parecer filme de terror Tem essas vagas 90 graus Pela cidade inteira Porque é aquilo que eu falei Você tem que pagar Né? Pra estacionar Então tem vaga Pela cidade Lá Vocês estão vendo lá no fundo Que aquilo É praia E nós já estamos chegando Olha só Aguinha pros cachorros Aqui é um país Muito dog friendly Eu vou chegar Esse vídeo ao fim Porque Já deu quase 10 minutos Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir a minha voz Porque tem carro Tem vento Mas é isso Foi pra vocês conhecerem um pouquinho O meu bairro